E chegamos com a nossa bancada democrática, um dia especial. Hoje tem decisão da Copa do Brasil, hoje tem Fica, Robinho, e hoje tem Jair Bala, mestre. Hoje tem Jair Bala, muito bom. Isso aí, Jairzão. Vamos juntos. Vamos lá, vamos lá, escuta. Porque aqui, aqui é meu lugar. Isso aí. Isso aí. Estivemos apoiando a América esse tempo todo, né? Meu amigo, Jairz, deixa eu te falar. Eu sei que você ficou tranquilo, e que eu e Fael, nós nos desdobramos em apoio ao América. Vocês são dois pilantros, vagabundo, safado. Você é um vagabundo, safado. Que é isso, Jairzão? Voltou em grande forma. Voltou. Voltou. Afinado. Mas bem, e hoje tem Cruzeiro decidindo uma vaga na final da Copa do Brasil. A Raposa Copeira, como o Vibrentinho gosta de chamar. Por que, Vibrentinho? Ué, Léo, somente quatro títulos na história, né? Somente. Então, realmente, o Cruzeiro tem DNA de Copa do Brasil. E o povo nas ruas, tá confiante? Aqui é bom porque o povo fala. O Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio aí, pensando na final da Copa do Brasil. O que você acha aí? Ah, o Cruzeiro vai ganhar, ué. É, tá com tudo pra ganhar? Tá. Mesmo jogo lá no Sul? Mesmo jogo lá no Sul. Não, segura o resultado lá e vai arrebentar aqui o Mineirão. Avisa pra mano que não aconteceu. Mesmo jogo um galo. Lá, fala, lá no Belo Horizonte nós faz o jogo. Não faz não. Tem que matar o Grêmio é lá. Pra ficar mais tranquilo aqui. Tem que decidir lá, né? Não tomar gol, que é prioridade. E fazer o seu dever de casa aqui, em Belo Horizonte. Sabe tudo, povão. Agora eu quero saber o seguinte. Mano Menezes, qual é a estratégia? Só temos dois caminhos nessa hora, né? Ou você chora, senta e chora, se desespera. Ou você enfrenta o grande adversário que tem pela frente. E o Cruzeiro tem time pra enfrentar o grande adversário que tem pela frente. É isso que nós acreditamos. É isso que nós vamos tentar fazer. E Brantinho traduz o filósofo Mano Menezes, senta e chora, não, né? Não, não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada estranho, não. Nós temos que vencer, precisamos de vencer. O resultado é muito importante ir lá. E já começou a rivalidade ir lá. Eu recebi aqui agora do Juliano, abriu aqui pelo Twitter. Meu pai tá lá. Já está lá desde segunda-feira. E ele foi participado do programa esportivo lá agora, num canal de televisão lá. E um dos jornalistas de lá, com toda arrogância, detonou. Você vê o que os caras falaram. Ah, Alberto, não sei o quê. Nós vamos dar show aqui, vamos dar show lá em Belo Horizonte. Peraí, mas jornalista falando? Jornalista. Olha, a gente passou por isso também na Copa do Brasil. É típico lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, é arrogância mesmo, né? Então, a gente tá observando aí como é que é. Deixa os caras fazerem o jogo deles lá. Cruzeiro tá na dele, né? Trabalhou, tá quietinho, tá preparado. É um jogo muito difícil, todo mundo sabe disso. Mas eu sou Cruzeiro. Eu não gostei do Mano entregando esquema de jogo dele, principalmente quando enfrenta o Atlético. Não gostei. Como assim? É o senta, chora, vai pro canto. Como é que é o negócio? Senta. Como é que é o negócio? Senta, treme, chora. Ô, mano, não revela seu esquema de jogo contra o Galo, não, cara. Deixa eu só te falar uma coisa. Vocês só ganharam da gente esse ano aí, ó. Porque os últimos dois anos você não ganharam da gente, não. E quem que vocês ganharam valer alguma coisa aí contra o Galo? Não ganharam da gente, não. Vocês acham que o Campeonato Regional é grande coisa pra ficar falando aí? Sabe por que o Vibrantim tá triste? Eu? Triste? É, porque o cara foi o mais arrogante que você. O Serginho, o Vibrantim, falando de arrogância aí, velho. O Serginho é de arrogância. E eu não tô triste, não. Você é o cara de bolacha? Não. Se você quer falar do bolacha popozudo, é outra coisa. Popozudo. É. O negócio é o seguinte. Daqui a pouquinho, você... Eu vou ter o noticiário completo, saber como vão os times pra essa decisão, tá? Vocês vão poder tramelar. E o Vibrantim, eu vi aí você selecionando aí alguns programas aí e tal, pra indicar pra alguém, né? Daqui a pouco eu vou querer saber essa história. A gente sempre tem dicas, né, Leopoldo? Tá bom. E tá aqui o seguinte, tuitada do telespectador que ama Alterosa Esporte. O caroço voltou, agora o coelho volta pro buraco. Assinado Vaguinho de Três Marinhas. Ah, o Vaguinho sempre você, né, vagabundo, sabe? Que lã. Sai daí, Vaguinho. Você tá vivo ainda, desgramado? Fica ligado aí, a gente volta já já com a nossa bancada e a volta do mestre. É, para que a gente vai falar sobre o Robinho, o Rafael Carioca e o Otero. É o Robinho, o maior jogador do Brasil. Olha só, tamo de volta aqui com o Jair Bala. Cadê a música do Jair? Achou aí? Aquela música? Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Ele é do Jair, seja bem-vindo. Jair Garoço, Jair Garoço, Jair Garoço. Ele tá com a saúde, ó, acho que a gente pode rir, pega um pouquinho. Ô, Jair, eu sei que eu tô lendo, tem, né, na aviação Cipó, aquela parceria com vários resorts, meninos, né, vários hotéis, fazendas bacanas. Você ficou em qual spa? Fiquei no spa do Felício Rui. Eu quero mandar um abraço pros médicos, pra equipe médica que foi fora de série, o doutor Bruno Barbalho, Elias Mata, Gabriel Saraiva, Ângelo Pimenta, Leonardo Meira e a doutora Ana Carolina Procopio. Muito obrigado. E as enfermeiras todas, um abraço pra vocês. Muito bem tratado, muito obrigado. Com essa junta médica maravilhosa, Jair Bala voltou e interessa, agora alguém conseguiu achar a bala? A bala? Não. Piada, radiografia de tudo, não acharam a bala. Nós vamos fazer uma reportagem pra você entender melhor a história da bala do Jair. Seguinte, Robinho, vai ou fica? Vamos o Robinho na telinha pro Fael comentar que houve uma notícia aí que o Robinho teria sido sondado pela Turquia. É notícias de fora do Brasil, né, Léo? Colocavam o Robinho aí na segunda divisão, proposta de segunda divisão turca, né? E a assessoria do Robinho desmentiu qualquer proposta, fala que ele cumpre o contrato com o Galo até dezembro e disse que muitas pessoas pelo mundo tentam se passar por agentes do Robinho e que somente uma pessoa, ele informa o nome desse agente, está autorizado a responder em nome do Robinho fora do país e que não existiria esse interesse da segunda divisão turca. Ele tem mais aí três meses e meio de contrato com o Atlético, então, pelo menos até dezembro, Léo, ele fica no Atlético. Seria algo do Saikur Rizespor. Segunda divisão não dá não, né, Robinho? Ele chegou em 2016 e fez logo 25 gols, caiu nas graças da torcida. Agora, em 2017, o que aconteceu com o Robinho Fael na telinha? Ô, Léo, eu lá na live do Camisa 12 ontem, quem assina o canal lá no YouTube, Camisa 12, sabe que eu falei que teria que fazer uma enquete para saber qual é a grande decepção de 2017. Dos jogadores, se é o Valdívia ou o Robinho, porque o Valdívia, um garoto e tal que o Galo trouxe, investiu. Ou o Robinho, que teve uma excelente temporada em 2016 e não conseguiu repetir isso em 2017. Sequer entrou contra o Flamengo, tem 91 jogos pelo Atlético. E hoje, com o Micalho, eu tenho dúvida se ele bate sem aqui no Galo ainda, Léo. Será? Falaram que ele tinha um projeto para ele. O projeto vai ficar no banco contra o Flamengo. Esse ano, 36 jogos, 7 gols, 7 assistências. Vai continuar no banquinho? Atuações fracas, muito ruins, Léo. Muito ruins mesmo. O Micalho tem essa semana aí para trabalhar o time visando o Fluminense, e agora é um jogador importante, né? Rodado, experiente. Experiente, bom de grupo, né? Você vê ele sempre feliz. É um jogador que, principalmente, que eu acho legal que ele para com a imprensa, mesmo nas derrotas, para explicar tudo. Então, eu respeito muito isso. Torço demais pelo Robinho, que ele termine com o pé direito de forma positiva aqui no Atlético. Seu contrato, mas parte da reformulação do Atlético para 2018 passa por mudanças, e essa mudança é uma delas, eu acho, pelo Robinho. Pois bem. Jair Bala, está aqui o Ailander Israel, dizendo, bem-vindo, Jair. Você faz falta a bancada. E eu quero saber de você, Jair. Robinho, você que foi um grande jogador, treinador, o que acontece com um jogador dessa categoria? Eu não sei o que aconteceu com o Robinho. Eu acho que aconteceu foi com o time do Atlético. Só o Robinho. Eu acho que o time do Atlético caiu de produção, né? E ele, como craque que é, todo mundo cobra dele. E não caiu uma ou duas peças, foram várias peças. Várias peças caíram. Por isso ele foi junto. Mas ele é craque, ele sabe jogar, é lógico. E aguenta pressão e cobrança também, né? Também. E vamos ver, quem sabe que ele pode, até o final do ano, melhorar também a situação. Tem jogador que, na época de renovar contrato, tem mania de crescer o futebol. Tem mania de crescer também, né? Mas eu não acredito que o Robinho fique para o ano que vem, não. Também acho que não. É. É o quê, Vibrantino? É. O Robinho é o do Atlético, não é o Robinho do Cruzeiro. Não, mas se ele tem mania de dar pitaco, né? Na vida do Cruzeiro, ele me dá o direito de dar pitaco também. Eu não faço isso do pitaco. Eu acho, com toda a sinceridade do meu coração, que eu acho que o Atlético devia renovar com o Robinho, aumentasse, desse um aumento de salário para ele, né? Dá 10% em janeiro, dá 10% em fevereiro, dá 10% em março, dá 10% em abril, né? E manteria o Robinho, porque o Robinho é importante para esse esquema do Atlético. Eu acho que pessoas como o Rafael Lima, que não tem gratidão, né? Que foi lá no aeroporto buscá-lo, esse menino nem dormiu. Aí agora, é melhor para o Atlético sair o Robinho? É a história do Robinho. E aquilo que o Robinho já fez, as entrevistas que o Robinho dá, quando o jogo acaba, mesmo o time perdendo, o Robinho vai lá. Se o Robinho sair, quem é que vai dar entrevista, já que o restante não quer dar entrevista? Olha, o que eu vou fazer? E complementando o que o Vibrantinho falou, se realmente quiserem fazer isso de 10% aqui até abril, faz mais 10% até maio, que ele faz mais um gol em cima do Cruzeiro, Não tem problema, nós queremos ver vocês lá mesmo. Nós queremos ver o Robinho, porque ele está rendendo muito dentro de campo. E quem está rendendo muito dentro de campo, mas pode ficar muito fora, é o Bil. Olha a cena, o Bil no jogo do CRB, depois da expulsão, ele e o Zé Carlos, o Bil está ali passando para ir para o exame de doping, Jair. Segundo a própria súmula do árbitro Duarte Varejão, Felipe Duarte Varejão, aí o Zé Carlos empurrou, aí o Bil, segundo a súmula, deu um chute nas nádegas do adversário, aí começou o Kiproco. Procura saber o passado desse Zé Carlos aí. Porque a súmula diz claramente aqui, o Bil estava saindo em direção ao exame anti-doping e foi empurrado pelo Zé Carlos. Justamente, ele é um cara assim. Agora, olha só, ele ficou muito bravo, seu Jair. Ficou, mas é lógico, o cara não vai empurrar o outro, que deve ter falado alguma coisa que ofendeu a família do Bil. O Bil e o Zé Carlos, seu Jair, foram denunciados em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Julgamento nessa próxima sexta-feira. 258, conduta contrária à disciplina e à ética, e o 254, por praticarem agressão física. Eles podem ser suspensos de 4 a 12 partidas. Vai fazer. Se for suspenso, muita falta ao time do América, seu Jair. Vai fazer falta sim, porque ele é um bom jogador. É o vice-artilheiro, com 5 gols. É, não, é um ótimo jogador. Mas não acredito que vai levar 12 jogos, não. Não? Não, não acredito, não. Para que ele vim levar 12 jogos, vai o Zé Carlos. Mas o Zé o brigou também, Jair. Porque o maior passado desse Zé Carlos, o passado dele não condena. O Kleber do Curitiba tomou punição pesada até pelo passado também, né, Jair? Porque o Kleber do Curitiba tomou punição pesada por causa do passado. Agora a gente fica chateado porque o Bill estava começando a crescer na América, né? Justamente. Se encaixando o ataque. E ele não é de briga, não é nada disso. Ô, Jair, você tem razão na apuração aqui da nossa produção com o Bruno aqui. Em 12 de julho de 2009, Zé Carlos bateu o recorde de expulsão mais rápida do futebol brasileiro. Ele estava no Cruzeiro, lembra dele? Eu acompanho esse cara há muito tempo. 3 a 0 para o Atlético esse jogo. 7 segundos de jogo, ele já está tomando bem, meu. Ainda bem que você não vai me perguntar se eu estou com saudade, né, meu? Em 2011, foi contratado pelo Criciúma para a Série B. Foi artilheiro com 13 gols. Levou 7 cartões amarelos e 1 vermelho. Foi bom você lembrar desse jogo. E se a semana dos estudiantes, rapaz, eu estou lembrando aqui, a expulsão do Zé Carlos foi na semana. Foi no domingo, isso aí, na quarta-feira teve estudiantes. Gente, a coisa mais vergonhosa é você torcer para um time. Para um time que não tem nada a ver com a sua história porque ganhou do rival. Do rival, é a coisa mais vergonhosa. Está falando isso quem comemorou a vitória do Raja? É a vitória do Raja. Está falando isso quem foi? Isso é a vergonha. Está falando isso quem falou do Raja há 3 anos aqui. Dá placa para o Verão como se o Verão tivesse vestido a camisa do Atos. Isso é uma vergonha. Não faz isso nada. Está falando isso quem fala do Raja há 4 anos. A sua pessoa ficou com a maior vergonha quando o seu presidente deu uma placa lá para o Verão, lá no campo do 7. Esperto foi o Zé Carlos, foi expulso contra o Galo, já foi embora, já de embarcão. Que vergonha isso, viu? É a final em Marrocos. E aí está fazendo barquinho de papel aqui. Vamos voltar a falar da Copa do Brasil. Vamos abrir as páginas do Arquivo Alterosa. Vamos relembrar aí o confronto de 2016. Pela Copa do Brasil no Mineirão foi 2x0 para o Grêmio. E posso te falar, Léo? Atlético e Cruzeiro subestimaram o Grêmio em 2016. Com esse negócio de Renato Gaúcho, que era... Que era o treinador novo. É, verdade. Nós subestimamos o poder do Grêmio em 2016 e a gente viu... Agora a gente já sabe como é que é o Grêmio, né? É, porque... Como é que é o Renato Gaúcho. Eu achei que o Grêmio cairia nessa temporada agora, cairia o rendimento dele, que não conseguiria manter... Mas o Renato Gaúcho tem um grupo nas mãos, essa é a verdade. É. E faz um excelente trabalho. É o Corinthians e o Grêmio. Hoje, no Campeonato Brasileiro, são os dois times. Olha, Vibrantinho, esse aí foi o último confronto pela Copa do Brasil em 2016, mas daqui a pouquinho a gente vai entrevistar o Célio Lúcio e vamos mostrar o dia do título. Beleza. Bruno Rodrigo, vamos... Saudades, Vibrantinho. Eu gostava dele até certo ponto. Olha só, pessoal. Domingão à noite e a história sempre se repetia. Meu filho queria ficar jogando online com os amigos. Minha filha ficava horas nas redes sociais. Eu queria assistir aos melhores momentos dos jogos no computador. E a minha mulher grudada no tablet pra ver a série preferida. O que que acontecia? Ha! A internet travava. Afinal, que internet aguenta tudo isso ao mesmo tempo, hein? Só Vivo Fibra, meus amigos. É por isso que eu mudei pra banda larga da Vivo, que tem ultra velocidade. E a minha vida mudou. Depois que eu assinei Vivo Fibra, lá em casa não tem mais impedimento. Toda a família se diverte ao mesmo tempo. Eu vejo meus vídeos, meu filho joga, Não perde um episódio das séries. E a minha filha posta fotos e vídeos com a banda larga que tem o maior upload no Brasil. E o melhor de tudo isso é por apenas R$ 89,99 ao mês e com Wi-Fi grátis. É, R$ 50,00 por apenas R$ 89,99 ao mês com Wi-Fi grátis. Bom demais. Então ligue agora, 1-0-3-15. Anotou? 1-0-3-15. Ou então vá até uma loja da Vivo e assine Vivo Fibra. Porque com Vivo Fibra, tudo fica melhor. Consulte condições. E a galera que curte aí Vivo Fibra e vai curtir o programa, está nas redes aqui. O Yuri Figueiredo disse que é rumo ao Penta. E o Fael vai assistir novela hoje. O Leandro Gomes está dizendo aqui, ó. Essa história está saindo na mídia. Cuca no Atlético em 2018. É verdade? Ô, Léo, não é o momento agora de falar em Cuca. O torcedor fica muito ansioso. Eu recebo mais de 100 mensagens por dia com essa pergunta aí. Mas agora é hora de pensar. Se o Mikael vai arrumar esse time, primeiro, para bater 45 pontos. Segundo, para conseguir uma vaga na Libertadores. E deixar Cuca ou qualquer assunto de diretor para a diretoria. Vamos focar agora em colocar o Galo na Libertadores em 2018. O Mikael nem chegou, né? Nem chegou ainda. O clima agora é de vitória sobre o Flamengo. E o começo de uma nova era aí no campeonato focado no brasileiro, Léo. Beleza, então. Mas o Cuca está no Palmeiras lá, o 30 é bom para ele, não. É, estou pedindo a cabeça do Cuca e do Alexandre Matos. Está aqui o Franklin Garcia dizendo forte abraço no grande Jair Bala. Que Deus o abençoe. Estamos felizes pela volta do grande mestre. Amém, muito obrigado, meu amigo. E aquele trabalho do seu Jair com a criançada na base e tal, como anda? O trabalho... Agora acabou o... O núcleo. O projeto, né? O projeto, né? O projeto da GAP, é. É uma pena, né, seu Jair? É uma pena. Porque a criançada precisa de ter esporte, precisa de ter futebol, precisa ter acesso à educação, porque... Atividade, né, velho? Porque está feia a coisa. É, senão o mundo está muito violento. E aí, ocioso, vai para a mão de bandido. De bandido, né? E o nosso projeto para as duas... eram quase duas mil pessoas. Pois sim. Conheciam. Na hora que a politicagem ficar falando assim, ah, que eu vou fazer e acontecer, pensa nisso, meu cara eleitor. Ano que vem tem a eleição, né? E a coisa não está boa, não, né? A gente tem problemas em todos os setores, né? A droga está cada vez mais... Comando presente. ...devastando presente, devastando famílias. Pois bem, mas há projetos que a gente tem que ressaltar. Entre eles, do touro. Quem é o touro? Moçada em campo fazendo o que mais gosta. O meu sonho é só jogar futebol. Futebol é a minha vida. Eu já larguei o futebol por várias outras ocasiões para querer trabalhar, querer estudar. Mas eu não me sinto feliz como eu estou jogando bola. Túlio, de 22 anos, já vestiu camisas de time Sub-17 no Paraná e São Paulo. É profissional há um ano e tenta se recolocar. Paulo Macapá veio para Minas jogar no União, de Itabirito. Disputou o Capixaba pelo São Mateus, a Copa do Brasil pelo Náutico. E agora busca nova oportunidade no ataque. Então a gente está plantando, né? Na frente a gente vai colher, se Deus quiser. É um tempo, você diria que é um tempo de aprendizado, de crescimento? Sim, como fisicamente, psicologicamente. Aprendo com os meninos também. Tem muito menino que tem talento e merece estar no time. Melhor e dá um sustento para a família. E como cidadão também, né? Com pessoa, melhorar também. Eles têm entre 13 e 22 anos. Estão longe dos gramados por diversos motivos. Aqui, treinam cinco vezes por semana no campo oficial, de grama sintética, na região da Pampulha. Além de preparador físico, tem um técnico, Jorge Valença. Foi o ex-atlético Améric Vila Nova que investiu no CT. E há cinco meses usa a experiência para formar atletas. Ô Jorge, aqui é um lugar para treinar e um lugar para ser visto também, né? Toda sexta-feira você falou que vem uma galera, vem empresário. Como é que é isso? É, Fernanda, isso aqui é um espaço criado para a gente trabalhar aqueles jogadores que estão desempregados, aqueles jogadores que almejam alguma situação no futebol. E também para resgatar, às vezes, umas situações que os meninos saem de cruzeiro, saem do Atlético, da América, estão desanimados. Então, a gente dá um ânimo aqui, através de palestra, através de treinamento, para proporcionar uma nova situação para eles. Incentivo que já abriu portas. O Matheus, de 17 anos, saiu do projeto e está indo para Portugal em agosto. O centroavante Rafael, de 18 anos, ex-base do Cruzeiro, está de malas prontas para lá também. Vai para o ex-Moriz e sonha alto. Ah, eu quero me ver como um dos grandes, né? Como Cristiano Ronaldo, Neymar, o Messi. Ser vitorioso na vida. Está indo para a Europa para ficar, hein? Sim, graças a Deus. Sonha mesmo, garoto. Quem sonha é o Nelson Jair. É isso aí. Luta pela vida, né? Essa meninada aí, ó. Né? Esse projeto do Jorge Valença, o touro, no antigo campo do Sarandim, né? Recebe esse atleta, como explicou bem aqui, a importagem da Fernandinha Pena. Então, o Alteróis Esporte fala dos grandes, né? Dos milionários. Mas fala desse pessoal que luta aí para ter um lugar ao sol, como diriam os antigos, né? Léo, eu chego aqui antes do Alteróis Esporte. Fico relembrando com você coisas do passado do Alteróis Esporte. Há 20 anos atrás, eu comecei um sonho de estar nessa bancada um dia. Vibrantinho, magrinho, né? Na verdade, era o Neube, o Carlos Cruz, o Toledo, na primeira formação. Mas depois veio o Vibrantinho, o Serginho. Mesmo esses cruzeirenses chatos, eu tinha esse sonho de estar aqui na bancada. E hoje realizo esse sonho. Então, falo com vocês. Sonhe em sempre, gente. Não desiste em nunca, porque é o sonho que moda a vida da gente. E eu orava a Deus para não ter uns caras chatos igual a você. Aí Deus não escutou a minha oração. Você veio para cá, para a gente ficar na paciência nossa. Ele está te dando uma provação. Alexandre Lopes está aqui, Jair, seja bem-vindo. Deus o abençoe. Melhor elas fiquem na bancada por muito tempo. Amém, muito obrigado. O JF está aqui. Bem-vindo de volta, super caroço. Alô, um abraço. Ele está feliz com tudo. O meu filho. Pode ser caroço, pode ser tipo... O JF diz que adora quando você dá um tapa na cara do pastor Macombia. Tá aí, pra você. Sai fora, o Alexandre J.F. Paga bom, J.F. O que você chama J.F.? Tem nem nome, J.F. Juiz de fora. É, juiz de fora. Jacuzão. E quem está feliz também é Rafael Carioca. Na zona mista exclusiva do Altenorz Esporte. Ele curte um bom momento logo depois da vitória sobre o Flamengo. Fala, Isabel. Carioca, hoje não é porrada, né Carioca? Graças a Deus. Vitória importante, né? É, pra elevar a autoestima, né? Depois de um resultado mais de classificação na quarta-feira. Nada melhor do que vencer um jogo do tamanho desse contra o Flamengo. É seguir nessa batida. A gente sabe que o caminho vai ser longo. A gente tem uma obrigação que é colocar o time de novo na Libertadores. Então, a gente vai em busca disso. Você foi muito sincero e fez uma entrevista muito boa essa semana, logo após a eliminação. E o que você acha que foi determinante pra essa mudança tão grande de postura? Claro, o Atlético até vinha jogando bem, mas a sorte também não virava. O que você acha que a energia hoje fluiu pra que isso acontecesse de uma maneira boa, né? Pra falar a verdade, a gente vinha jogando bem. O jogo de quarta-feira foi um jogo de um time só. Os caras jogaram, eles foram covardes na maneira que eles jogaram. E a bola não entrou hoje, foi a mesma coisa, o mesmo espírito. Só que hoje a gente conseguiu botar a bola pra dentro. A gente teve mais competência, mais concentração pra botar a bola pra dentro. E todo mundo bem. Tu via que todas as posições do campo, todas as partes do campo tinha um, dois jogadores pressionando o time do Flamengo. Esse é o espírito. E hoje, mais cedo, na torcida, tinha um pessoal falando de você, falando que você é o melhor volante do Brasil. O torcedor já fez as pazes. É, uai Moura. O Moura passou ali falando que é isso. Falou mesmo. Falando que você é o melhor volante do Brasil. Você já considera que a torcida fez as pazes com você, Carioca? Ah, não sei. A torcida é muito de acordo com o resultado, né? Você começa... Depois, vou te dar um exemplo que, depois de um jogo desse contra o Flamengo, da maneira que a gente se comportou, não tem como nem falar nada, né? Questionar alguém, porque os 11 jogadores foram impecáveis, né? Então, a gente sabe que a torcida, ela joga de acordo com o resultado. E se tiver perdendo direto, vai achar um culpado, né? E naquela ocasião, na época, foi eu, falaram do Robinho, falaram de um monte de gente. O Robinho está na bronca ainda. Pois é, então. Mas nada do que entrar e fazer um gol que mude a coisa. A torcida, ela está de parabéns por tudo que ela fez hoje, principalmente depois de uma porrada forte que a gente tomou na quarta-feira, ela vinha comparecer. Foi muito importante para a gente. O crescimento do futebol do Carioca é a importância desse momento, né, Elton? Importante porque é bom de bola, né, Léo? E viveu uma fase muito ruim, critiquei muito o Carioca aqui nessa fase ruim dele. E vem elogiando agora nos últimos dias, porque tem jogado demais, tem jogado o que sabe. E sobre essa questão aí de pegar no pé, às vezes, eu falo que nós, atleticanos, nós somos muito seletivos, às vezes, com o que a gente pega no pé. Por exemplo, a gente teve aí um prato que ficou muito tempo sem jogar bem, e a gente tinha mais paciência. Aí tem jogadores que vivem uma fase ruim, jogos ruins, e a gente não fala tanto. E o Carioca, talvez até por esse jeito, uma rentinha dele, assim, né, tá feliz, assim, tá triste, tá assim. Talvez até por isso a gente pega uma virrinha do jeitinho dele, assim, por ser aquele jogador que o atleticano fala muito de não sujar o calção. Mas, ô, Carioca, parabéns pelo futebol, cara. Não sei se você fica agora no Atlético ou não. Se ficar, você mantém esse alto nível aí, jogando bem, porque futebol você tem. É isso aí. Vamos voltar a falar da grande decisão. Começa hoje a disputa de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. No Rio, é Botafogo e Flamengo no Engenhão. No Sul, é Grêmio contra o Cruzeiro, que vem assim. É Copa do Brasil, é mata-mata, vale vaga na final. E são os dois maiores vencedores do torneio frente a frente. Acho que o Grêmio está um pouco à frente como equipe, o Campeonato Brasileiro mostra isso. Mas todos sabemos que no mata-mata as coisas se equilibram mais, né. Depende muito daquele momento que você joga, daquele jogo especificamente. Podem acontecer coisas aí num jogo, em 90 minutos, que mudam a história de um confronto. Então, é pra isso que nós temos que estar preparados nesse momento. O último treino, antes do jogão dessa noite, foi fechado para a imprensa. Mas Mano disse que não tem mistério. Ou joga Luga Silva, ou Hudson, ou Elber, ou Robinho. Quem entrar, sabe o que tem que fazer. É um jogo de 180 minutos, importantíssimo. E a classificação, ela começa desde o jogo de casa, o jogo fora de casa, pra que a gente possa, nas duas partidas, a gente poder brigar, fazer o melhor resultado, pra que a gente possa avançar de fase. Vibrantinha é Hudson, quem vai pro jogo, com o Lucas Silva guardando, ou é o contrário? Não, eu acho que vai ser o Lucas Silva. É? É, eu acho que deve começar também com o Robinho. Lá na frente é o Elber ou o Robinho? O Robinho. Eu acho que ele vai começar com o Robinho. E depois aí tem o Elber, mais descansado, né? Que é o cara da velocidade. Que movimenta muito, né? Vamos aguardar, vamos aguardar pra ver. Vai acabar você só pra... É... Da informação, né? Que você falou que tem o Botafogo, né? Versus o Flamengo também, né? Mas tem mais um também. O quê? Tem, ué? Tem o Esporte Clube da Inveja, versus o Clube Atlético Sofá com Pipoca. E o Fael vai ficar hoje à noite assistindo também, entendeu? Na casinha dele, lá com controle. Eu tô gostando da felicidade do Cruzeirense de só chegar, só de estar na semifinal. Porque é um time que foi humilhado na final da Copa do Brasil 2014. Humilhado? Em 2015 e 2016. Humilhado? Sequer chegou na final do Campeonato Mineiro. Brigou pra não cair nesses anos do Campeonato Brasileiro. Então, a felicidade do Cruzeirense de estar na semifinal, a gente entende muito bem. É, a felicidade da gente, humilhado, nós ganhamos um título brasileiro, né? Quando vocês estavam comemorando aí uma Copa do Brasil. A primeira, né? A final da Copa do Brasil. Humilhado, né? É, perdeu a virgindade na Copa do Brasil e tava lá, ó. Aí cê fica provocando. Tá aqui o Jamilson tweetando o seguinte. E aí, Fael, vai pro Boteco secar o Cruzeiro ou vai ficar em casa dando faxina pensando no Jorjão? Eu vou lá pra Nova Lima, na Alçapão do Bonfim, porque hoje tem Galo Beipo aí em Brasileiro. Então, vamos lá, os atleticanos de Nova Lima, vamos lá pro Alçapão do Bonfim às 20 horas. Ô, Léo. O DJ, pô, fala. Não, é porque eu quero dar uma força pro torcedor atleticano. Os caras acham que a gente é inimigo, nós não somos inimigos. Nós somos apenas adversários. Fael é meu chegado, meu amigo aqui, ó. Você, torcedor atleticano, que não tem nada pra fazer hoje na noite. Se você mora na região sul, você tem o BH Shopping, você tem o Pato Savasso, tá passando Transformers, tá passando Homem-Aranha, você pode ir lá. Se você mora na região norte, tem lá o Shopping Estação. A mesma coisa nos cinemas também. Se você mora aqui na região Cidade Nova, Segunda Família, igual ele mora, você pode ir lá no Minas Shopping. E o Shopping vou levar também. E aqui, ó. Tem muito prozeria. E você indo lá, você vai torcer e você vai ser sorteado. Você vai ganhar um CD da Luciléia e do Isamu. Ué, Luciléia e do Isamu. Palmas pra eles aqui, ó. E tá aqui, ó. Nem a distância me faz te esquecer. Não tem aquele lindo deles uma vez até morrer? Aí você troca. Nem a distância me faz te esquecer. Que fica mais ou menos assim. E no zoológico? Entendeu? Tem programa no zoológico também? Pô, conversa fiada lá. Tem gente olhando. Tem gente assistindo a gente. O Shopping Estação Bernal é um papo de campeão neste sábado. Serginho, Dadá Maravilha. Eu, dona Segundona, pra você lá no Teatro da Estação BH. Compareça lá. Fala do zoológico. Agora, pela manhã, metade dessa bancada estará lá no Novos Tempos em Contagem. É, vai ser legal. Então, o nosso amigo Inácio Maia vai receber a bancada lá, nove e meia da manhã, lá no colégio em Contagem. Bom, Vibrantinho, daqui a pouco vocês tramelam, né? Então, o time do Cruzeiro, vamos relembrar aqui, mostrar novamente o treino aqui, o time do Cruzeiro, você acha, então, que vai de Robinho e de Lucas Silva? É isso? Acho, né? E Mano Menezes vai atacar, vai segurar, vai levar contra-ataques? Tem que ser inteligente, né, Léo? Porque tá jogando na casa do adversário, com a pressão da torcida adversária. Então, o Cruzeiro tem que ser inteligente, tem que ser um time frio, né? Saber tocar a bola na Jair com inteligência, sem precipitação e no momento certo ir por os contra-ataques. Tu erra, Jair? Tem, eu sei que é treinador, vai jogar no contra-ataque. Olha, já já tem mais Cruzeiro na Copa do Brasil e tem mais Atlético também. Agora eu quero toda a sua atenção, olha só. Você que ainda não preparou a sua TV, precisa correr. O sinal analógico de TV será desligado no dia 8 de novembro, aqui em Belo Horizonte e região. Pra preparar a sua TV para o sinal digital, você precisa de um conversor e de uma antena. E olha só que legal, hein? Muitas famílias têm direito a receber um kit gratuito que vem com conversor, controle remoto e antena pra TV digital. Bom demais, não é? Ó, e não é qualquer equipamento não, hein? É um conversor que deixará a sua TV com muito mais qualidade de imagem e som. Sem falar dos recursos que permitem que você tenha interatividade usando o seu controle remoto. Olha só, pra saber se você tem direito a esse kit gratuito, acesse sejadigital.com.br. Ou então ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS. É o número de identificação social, você sabe, né? Presta atenção, meu amigo, dia 8 de novembro, o sinal analógico vai ser desligado. E se você não preparar a sua TV, pode ficar totalmente sem sinal. Seja digital. É isso aí, a galera então fica esperta, né? O negócio é o seguinte, vibrantinho, vamos voltar a falar direto de Porto Alegre, agora com a nossa companheira do SBT Porto Alegre, que é a Eliane Staudes. Está cumprimentando os amigos da bancada com informações quentes desse grande confronto da Copa do Brasil. Fala, Eliane. Boa tarde, Leopoldo. Que prazer, estou falando contigo com todos os colegas de bancada e do Alterosa Esporte. Dia lindo em Porto Alegre, nesta quarta-feira tão especial para mineiros e gaúchos na Copa do Brasil. O Grêmio sabe que o cruzeiro que vem a campo hoje aqui é bem diferente daquele que enfrentou na mesma fase da competição do ano passado. Está com uma tranquilidade maior do Campeonato Brasileiro, focadíssimo na Copa do Brasil, querendo voltar a Libertadores. E o técnico Renato tem como principal objetivo vencer e se der sem sofrer gols. Justamente o contrário do Mano Menezes, que vem aqui para tentar pelo menos fazer gol na casa do Grêmio. 46 mil torcedores estão sendo esperados hoje aqui. Os ingressos já foram vendidos mais de 23 mil. Para a torcida do Cruzeiro, começa a ser vendido às 15h para 5h da tarde. São 1.500 destinados para a torcida mineira. E o Grêmio tem apenas um desfalto, que é do volante Maicon. Voltou a sentir o tendão de Aquiles do pé esquerdo. Sequer foi relacionado. Arthur, o menino de ouro da torcida nesta temporada, vai jogar no lugar dele. Edilson, que se recuperava de dores musculares, está à disposição do treinador e deve estar em campo hoje à noite. 17 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. E eu vou até, ó, tomar um chimarrãozinho para esperar esse jogaço de logo mais. Um abraço para vocês. Um abraço, Eliane. Que charme. Que show de informações. Chimarrãozinho. 17 graus vai bem, né, seu Jair? Agora, então, aproveita essa deixa que eu tenho certeza que vocês estão apoiando o Cruzeiro. O Cruzeiro é Minas na Copa do Brasil, né, Faélio? Nós nunca ficaremos contra o Cruzeiro. Pense no chimarrão. Jamais. Amém. Já amém. Tem música de gaúcho aí, meu caro Tiago? Para inspirar a tramela do pessoal. Pode achar com calma. O DJ Paul Crates diz que acordou feliz e que o Cruzeiro vai ser 2x1 em cima do Grêmio. É, Vibrantinho. Enquanto o pessoal providencia lá, já tá... Churrasco bom de marrom, pandando, carbo e frié. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Bate, mas que grande equipe tem esse Grêmio? Pô, que é isso, o quê? E quanto que vai ser a partida hoje? Eu trouxe a zero aqui. Olha, se tu queres 2x0, é do 2x0 que tu queres mesmo, tem certeza? Eu não quero 2, não. Eu quero 3. 3? 3, 2? 2 é o 2, somente para o 2, só para a América. Então, se tu queres... 3. Então, 3. 3. 3. 3. Ele meda o inglês com o gaúcho, assim, com a gíria gaúcha, meda todo, né? Com o espanhol, com todo. Com todo. 3 pro Grêmio. 3. Ah, fala o português. 3x0 pro Grêmio. Fechou. Você viu a gíria gaúcha com o inglês e o espanhol? Olha o português. É, a minha vida não é fácil, não. De noite na igreja expulsando o demônio. De dia encontrando esses caras aqui. Então, cruzeiro 2x0 hoje. 2x0 cruzeiro. Pronto. Tá legal. Tá aqui o Júlio Silva tweetando lá de Brasília. Júlio Silva disse que em Brasília tem gente boa também. Com certeza, Júlio Silva. Com certeza. Graças a Deus. Ainda tem. Ai, ai, ai. Então, vamos lá. Todo mundo já travelou e agora chegou a vez do Léo falar sobre esse confronto com o Grêmio. A gente tem feito bons jogos fora de casa. Isso dá uma referência boa, mas que se tratando de uma competição como a Copa do Brasil, como a Copa do Brasil que tem critérios, gols fora de casa, a gente pretende montar uma estratégia boa também para que a gente possa usufruir dessa estratégia, fazendo gols fora de casa, principalmente, e poder levar a decisão para o próximo jogo. Maravilha, então daqui a pouquinho tem entrevista especial, exclusiva para você, com um grande campeão celeste na Copa do Brasil. Falar em campeão, a América quer subir para a Série A e está reforçando o time, seu Jair. Olha aqui no CT, lá na Drummond, a novidade do Coelho para a lateral-direita. Letra, lateral-direito Marcos Venâncio de Albuquerque, mais conhecido como... Será? 37 anos, ele atua nas duas, né? Nas duas. Estava sem clube antes de assinar com a América, ele passou pelo Internacional, foi campeão da Libertadores, Mundial Interclubes, em 2006. Também foi bicampeão brasileiro em 2013, 2014, jogando no... Saudade, Vibrantinho. Pode perguntar. Saudade, sim. Excelente contratação com a América. Excelente. Jogador muito experiente, profissional e de grupo, né, Jair? O problema é... O grande negócio é esse, que ele é um jogador experiente, com uma vida que ele leva, a vida de atleta profissional, certo? E vai ajudar muito, jogando ou não, vai ajudar muito o América. Maravilha. Eu não sou até de inveja, não, mas eu... Sinceramente. Eu lamentei muito a saída do Ceará. Pois é, é um grande profissional. Eu gostei muito da contratação. Já tá aí de verdinho do América, tá sendo apresentado um instante, o Ceará apresentado. Amanhã você vai ouvir o Ceará também aqui. Direto do CT, da Cidade do Galo, temos informações com o Isabel Guimarães. Não é isso, Bernardo? Isabel Guimarães tá lá com informações da manhã, atleticando. Teve folga, né, de segunda até hoje de manhã. Acabou a folga. Boa tarde, Léo. Boa tarde, bancada. Aqui, ó, o pessoal reunido aqui em campo. Nesse momento, só quem não jogou, mas quem jogou, enfrentou o Flamengo, também esteve em campo. Hoje, o Rogério Micali fez um treino mais técnico, tático. Enfim, algumas novidades por aí. O Carioca e o Adilson estão suspensos. Pelo treinamento de hoje, deu pra observar que a tendência é ele colocar o Roger Bernardo e o Iago. Essas, por enquanto, são as informações nesse dia de reapresentação do Atlético. A vocês, uma ótima tarde. Grande beijo pra você, então, o Roger Bernardo e o Iago. É, foi o que aconteceu no Clássico, que eu falei aqui ontem, falei na live do Camisa 12 também. Deve repetir esse time do Clássico e tem tempo pra treinar até segunda-feira, Léo. Maravilha, Jair Bala lembrou-se muito bem dele. Aliás, tem um recado na reportagem Pertz de Souza que a gente vai mostrar amanhã, tem um recado pro senhor. Ele foi um zagueiro importante na sua vida e vice-versa. Quem é ele? É o Lúcio. Ele mesmo. Célio Lúcio. Célio Lúcio. Com boas lembranças da passagem pelo Cruzeiro, né, Vibradinho? Justamente. Campeão? Campeão, né, Léo? É tempo de decisão, é tempo de Célio Lúcio. Pois é, Cruzeiro e Grêmio vão pro sexto duelo eliminatório. Cruzeiro já levou vantagem em quatro, em Taça do Brasil, Copa do Brasil e também Libertadores, duas vezes em 97 e 2009. Mas vamos falar da Copa do Brasil que teve um duelo que foi finalíssima. Célio Lúcio participou em 93, né, Célio? Exatamente, né? Nós tínhamos um time competitivo e o Grêmio também, uma grande equipe, acabou dando o jogo da final, né? Empatamos lá, se eu não me engano, de 0 a 0 e no Mineirão a gente ganhamos de 2 a 1 e o primeiro título da Copa do Brasil em 93. Você que é um camarada especializado em zaga. Um belo zagueiro, todo mundo sabe que você jogava bem, né? Teve companhias em Gelsso Baresi, teve Luizinho do seu lado. Como que é, qual deve ser a receita pra parar o ataque do Grêmio que vem aí quente, né? Como um dos melhores do brasileiro, da Copa do Brasil, tem Luan também. Eu creio que o Mano já estudou o Grêmio, né? Tem preparado essa equipe e com certeza vai arranjar alguma situação pra neutralizar essa qualidade do Grêmio. Encurtar espaço, é o caminho? Com certeza, né? Engraçado que eu na minha infância cresci vendo o Luizinho jogando, né? E depois Deus me deu a oportunidade de estar jogando com ele, né? Aqui no Cruzeiro, iniciando minha carreira e com certeza o Luizinho me ensinou muitas situações que eu consegui colocar em prática na minha carreira. E com certeza pra um zagueiro encurtar, antecipar, ter uma leitura boa do espaço, né? Jogar simples e objetivo, se faz muita diferença. Como é que você tem visto esse time do Cruzeiro? Ele tem realmente condições de chegar, vencer e ser campeão? Eu pergunto isso por causa da instabilidade. O time da hora tá boa, da hora não tá se acertando. O que que tá acontecendo? Como é que você vê isso? Eu costumo dizer que a Copa do Brasil, ela tem uma rotatividade diferente, né? E é uma competição que te dá a chance, mesmo as vezes não estando bem ou muito bem equilibrada, de chegar e conquistar um título. Quando se fala em mata-mata, o Cruzeiro é tradicional nessa competição. E o Mano também tem uma experiência muito grande, né? Os atletas também. A gente vê que quando é os Jogos da Copa do Brasil, a concentração é maior, a pegada é maior. Então o Cruzeiro tem estado bem nesses Jogos da Copa do Brasil. Então eu acredito muito no Cruzeiro, pela tradição que tem, pelo comandante que tem e pela equipe que tem. Saudade da Toca da Raposa 1, viu? Bons tempos. Céliu, gostou. Um abraço pra você. Tudo de bom na sua vida aí, viu? Uma pessoa, um cara bacana, excepcional. É bom a gente conhecer, né? Assim como ele teve o sonho, né? De julgar com os caras, né? E esse sonho se tornou realidade. Quem ia imaginar que eu, um pé rapado igual eu, tenho o privilégio de trabalhar ao lado de uma pessoa com o qual meu pai sempre elogiou. Vestre Jair Bala. E dá da maravilha. Meu Sérgio Lúcio, um abração. Beleza. Tá aí a volta do Vestre. Conhece a gente se despede. Por quê? Tá chegando o estado. Achei que você ia falar a frase é nossa. A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais. Tá chegando. Alterosa Esporte.